Salve, salve, Tricolor! Vamos para o segundo vídeo da série, quem fez esse gol? Uma dica, este foi o último gol dele com a camisa do São Paulo Futebol Clube. Deixem a resposta nos comentários. Se inscrevam no meu canal, Rogério Tricolor, ativem as notificações, que a resposta virá no próximo vídeo.